Aê, é o mago da 17 Bota essa daqui na playlist pra pensar na vida Esse é o DJ Gboard que tá no comando Se tu quer pensar na sua vida Ouvi neguinho do cachê tricô No MCMN Tu só roube safadez Tu clicou no mandelão Tu só roube safadez É pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu Então vai empaunar você pra valer, paul na bôs, 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 paul na bôs ae Esse é o que derrido Vai, é um madrugado crescente